Ai, o cara pulou. O cara vem o bombardeiro. Será que conseguiu dar um roadkill nele, galera? Vamos tentar. Peguei! Fala, galera. Beleza? Ander Schell aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, galerinha, mais um vídeo de BF1 aqui no canal, galera. Tô aqui com o meu avião de ataque. E vamos ver o que a gente consegue arrumar no vídeo de hoje, galerinha. Já pegamos as costas dele, do meliante. Já tá arregaçado. Nossa, caiu. Mano. Eu acho que quero seguir. Peguei o primeiro. Ó, mais um aqui. Matei. Botar a bandeira. Tem só um cara lá no meio da bandeira. Acho que a infantaria do meu time vai pegar. Agora vamos ajudar o time aqui na brava. Nenhum avião do ar dos caras. Por enquanto. Ó, os caras ali. Peguei mais um. Mano, os caras vão tomar um bait de rei. Será? Opa, tem avião dos caras no ar agora. Ali, ó. Ali, galera. Passando em cima da alfa. Tem uma boa rajadinha nele. Deixa eu pegar um ângulo legal aqui pra dar a segunda rajada. Agora. Nossa, tá muito arrebentado, galera. Muito arrebentado. Finalizado. Os caras tão só com a alfa. Opa, tem mais um, galera. Tem mais outro avião dos caras. Opa, tem mais um avião dos caras. Nossa, já tem mais uma montaria ali, galera. Peguei um só. Tem mais de aire lá na alfa. Já tem avião dos caras no ar, galerinha. Ó ele aqui. Vou passar aqui na alfa. Vou dar uma espotada. E aí, já vamos matar esse avião. Ó. Finalizado, 6 barra 0 Tente aérea Nossa velho, eu peguei o cara da antiaérea Nossa velho, ele ferrou a cauda do meu avião Vai Gunny, vai Gunny, vai Gunny, mata o cara Gunny Vai Gunny, mata o cara Gunny Pegamos o avião aqui de novo galerinha Velho, se não fosse aquela antiaérea ter danificado a minha cauda Eu tinha escapado daquele avião tranquilamente galerinha Mas infelizmente ela tinha danificado a minha cauda Aí o cara deu respawn comigo na hora, o inútil Aí eu tive que confiar nele, velho, e ele não fez nada Eu deixei o avião paradinho, pra ele arrebentar e ele não tirou, não fez nada, mano Deixou o cara me destruir Aí eu saí do esquadrão, ficar sozinho aqui, que é pra ninguém ficar nascendo comigo Já foi o avião pra conta Toma Vai ficar de carrinho de antiaérea não Aquilo ali era um carrinho de antiaérea galera Que eu acabei de destruir Vocês viram, ele tava atirando no outro avião do meu time Eu dei a sorte dele já tá meio bengado Aí eu desabilitei ele com a ametralhadora e finalizei com as bombas 8 barra 1 O fragzinho tá bom, tá show Ó, tem um tanque do pomba aqui Peguei mais um double kill ali Ó o tanque aqui Já dei mais um danozinho nele Tem um avião dos caras aqui comigo Ela já deu, tá arrebentada Tomou mais um dano Ai, o cara pulou O cara vem um bombardeiro Será que conseguiu dar um rodicill nele galera Vamos tentar Peguei Ai, o cara pensou que ele ia fugir Eu consegui dar um rodicill nele Ó o cara no tanque Nossa, esse tanque ia ser meu, mano Esse tanque ia ser meu, velho O cara roubou na hora, mano Quer dizer, quase eu roubo deles também, né Porque eles já estavam danificando o tanque há muito tempo Ó o bombardeiro, tá muito nofado Peguei Velho, quando o bombardeiro estiver fumaçando assim, galera Pode crer que ele tá muito rápido Vamos aqui na delta Nossa, os caras tudo ali, velho Tá aqui a bomba no lugar errado, velho Se eu taco ali naquele cantinho Vai, tira de novo, tira de novo Isso, aí mesmo Atira, atira, atira Forte, atira Toma Peguei mais um Mais um double kill Tem a ver um dos caras no ar, galera Já pulou, velho O cara já pulou Peguei que ele tá no chão Tá ali, ó Batei Tomamos o objetivo bravo Tomamos o objetivo alfa Opa, tem outro avião dos caras Opa, tem outro avião dos caras Tá atrás de mim, é Kasta Tá atrás de mim Com certeza ele tá com aquele kit Tem os foguetinhos Aí ele tá só esperando eu vacilar pra ele tentar me tacar os foguetinhos Ó Tá ali, ele é Lhão Fale entrando o Flukzoy Jones Seja enquanto o Flukzoy Jones Vá atrás dele Aqueleук Isso, 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 garoto, isso, garoto, arrebenta ele, arrebenta ele Arrebenta ele Arrebentei mais um pouco Peguei Agora vamos atacar lá na alfa, galera Peguei mais um double aqui na Alpha 22 barra 1 Opa, mais um Avião dos caras indo lá, galera Aqui, ó A casa arrebentada Nós estamos no controle de todos os objetivos Tudo aqui, capitão Obrigado Aqui tu não arrumou nada Aqui não, pai Os caras na base Peguei a kill Só vou me preocupar, galerinha Eu só vou me preocupar, galerinha Se os caras pegarem uma antiaérea Que tem ali na... Opa, mais um, mais um Tem uma antiaérea aqui na base dos caras, velho Opa, ele tá com o kit de foguetinho Que tem reparo rápido Já dei 5 de dano nele Já bintei o motor dele Tá ferrado Tá ferrado, garoto Tá ferrado Tá com o motor desabilitado Dei mais um hit Ah, pulou, velho Nossa, tem outro avião no ar Acabou Vinte e seis barra um A partidinha foi rápida O time deu uma surra Cadêzinho de vinte e seis pra vocês Vamos só ver o resultado final da partida, galera Vamos ver os destaques Ó o Lula sem dedo ali Como pontuação de piloto Dá, esqueci de botar o emblema nele O Cadêzinho ficou de vinte e seis E o frag final Vinte e seis barra um Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Abraços e valeu Ui